Música Hoje nós vamos dar continuidade nesse tema Santidade na Prática Nós já estamos aí com alguns estudos Depois você pode entrar no Youtube, nos aplicativos E ter acesso a esses estudos Mas eu quero fazer um pequeno feedback com vocês Do que nós já vimos aqui E principalmente do estudo anterior Porque Paulo continua falando aqui Aos santos de Tessalônica Então vamos lá Santificação em relação a nossa salvação Como é que a gente entende a santificação? A santificação primeiramente é posicional Nós estamos em Cristo, meu irmão Como é que Deus nos vê hoje? Nos vê santos e irrepreensíveis Em quem? Em Cristo Então isso é posicional Mas eu tenho um monte de defeito Mas sabe o que acontece? Olha aqui A santificação é experiencial Nós estamos experimentando a vida de Cristo a cada dia Nós estamos sendo moldados ao caráter de Cristo a cada dia Então ela é progressiva Agora vamos fazer uma recapitulação aqui Dos santos de Tessalônica Como é que era a igreja? Como é que Paulo chegou? Como é que chegou o evangelho lá? Paulo estava em Filipes Ele à noite tem uma visão Do senhor que é Passa Macedônia Aí Tessalônica era a cidade Mais populosa da Grécia Estava em um lugar estratégico Um porto natural que ligava a Ásia A Roma Lá havia uma sinagoga Parece que é importante Mas sabe o que aconteceu? Com os religiosos de plantão Rejeitaram o evangelho Pode passar Agora como é que o evangelho chegou? Paulo apresenta o evangelho aos gentios Ele ficou ali um período Três sábados falando na sinagoga Rejeitaram Pegaram o jazón Foi um bafafá lá na cidade Ele ficou um tempo Alguns estudiosos dizem que ele ficou em torno de três a quatro meses em Tessalônica Porque Filipes A igreja de Filipes Ela mandou auxílio para ele ser sustentado Então ele ficou um período ali com aqueles irmãos Tendo comunhão com eles Mas a igreja ela nasce em meio a aflição e tribulação Pastor Maurício sempre fala aqui Se você quer um evangelho que você não vai ter problema Você está no endereço errado Porque no mundo tereis aflições Mas sabe o que Jesus disse? Tende bom ânimo Eu venci o mundo Isso é precioso meu irmão Paulo escreve a carta por estar impedido de voltar Como ele tem muitas outras igrejas que ele está cuidando Ele está impedido Mas ele manda quem? Timóteo E propositalmente ele manda Timóteo Sabe por quê? Porque Paulo e Silas estavam lá Passaram todos aqueles problemas Os religiosos não conheciam muito bem Timóteo Então ele manda Timóteo Para ver como é que estão esses irmãos Eles estão firmes Eles ainda permanecem fiéis E ele recebe notícias Desses irmãos E fica muito feliz com o que ele ouve E uma coisa interessante aqui Paulo sempre orava Por aqueles locais onde ele pregava o evangelho Então meu irmão Você está pregando o evangelho? Anunciou para alguém? Ore por essa pessoa Tá bom? Agora vamos ver rapidamente aqui Característica desses santos em Tessalônica Ó Fé Inabalável Na palavra No Senhor Eram eleitos Escolhidos por Deus Eram sustentados E aperfeiçoados pelo Senhor E olha isso aqui De imitadores Eles começaram a imitar Paulo Eles passaram a ser o que? Modelo Meu irmão A gente começa na nossa fé Caminhando ali Mas daqui a pouco A gente Deus pode nos usar Para ser modelo E o nosso modelo Maior é Cristo E o estilo de vida Isso aqui também é interessante O estilo de vida Desses irmãos Era o que? Condizente A boca fala Do que o coração está cheio O que tem saído da sua boca? O que está no seu coração? Ah Então a vida nossa Deve ser reflexo Daquilo que nós falamos Permaneciam fiéis à palavra Eles tinham atos de amor Cordialidade Tanto com os do Senhor Como os de fora Eles eram comprometidos Com a palavra Eles viviam alegre Meu irmão Não tem como um filho de Deus Ser emburrado Vamos ter aflição? Sim Mas nós somos alegres Porque nós temos Uma esperança E eles tinham Essa esperança Em que? Na volta do Senhor Então meu irmão Pode passar aí Como é que Deus Vê você? Santo Qual que é a nossa Identidade Nesse mundo aqui? Nossa identidade É santo Em processo De aperfeiçoamento Então esse é o tema Que nós vamos tratar Nessa manhã Continuar E Paulo Escreve Para esses homens Para essa igreja Com todas essas características Para eles fazerem o quê? Orai Sem cessar Mas com tudo isso aqui Precisa de orar Ainda Irmão Não existe vida cristã Primeiro sem o novo nascimento Não existe vida cristã Sem palavra Não existe vida cristã Sem comunhão com os santos Não existe vida cristã Sem você Ter oração Oração intimidade Com o Senhor Sem oração Comunitária Por isso que toda vez Que eu tenho a oportunidade De estar aqui na frente Esqueci de ligar o cronome Cheguei uns minutos É Eu sempre digo Que eu participe Dentro da possibilidade Dos nossos cultos de oração Nós temos aqui Na quarta-feira Tão precioso Nos domingos Aqui de manhã Antes do culto De manhã e à noite Irmãos Nós precisamos Estar orando juntos É necessidade Do povo de Deus Então agora Você pega o seu boletim Orai sem cessar Vamos orar Paizinho querido Essa é a tua palavra Essa é a tua igreja E nós precisamos Da revelação Do teu santo espírito Para que ela não volte vazia E que ela sirva aqui Para edificação da igreja E para a salvação Daqueles que ainda não foram Abertos os olhos E que Cristo seja glorificado Em nome de Jesus Amém Eu coloquei várias frases De alguns irmãos Falando sobre a oração Eu tenho mais duas aqui Que a gente tem um limite De linhas aqui No boletim Hans von Staden Um dos primeiros Evangélicos luteranos A chegar aqui no Brasil 1520 por aí Quando agimos Olha o que o Senhor Me diz aqui Colhemos Os frutos Do nosso trabalho Quando oramos Colhemos Os frutos Do trabalho De Deus Olha que precioso Esse camarada aqui Chegou Aventureiro E tal Mas ele foi preso Por índios Ele estava para ser morto Como ninguém foi salvar Ele sabe o que ele lembrou Da palavra Maldito homem Que confia no homem Que ele estava lá No meio dos índios Não tinha o que fazer Ele começou a orar a Deus E começou a cantar louvores a Deus O primeiro Um dos primeiros evangélicos A cantar Um hino de adoração A Deus aqui no nosso país E sabe o que os índios Começaram a fazer? O que é isso? Porque ele tinha aprendido Um pouco da língua deles O que é isso? O que você está fazendo? Ele começou a louvar E a evangelizar aqueles índios Olha como que é precioso gente E aí O pastor está pregando Sobre os últimos tempos Quando o negócio Pautorar Para o lado dos irmãos Da igreja Como é que nós vamos fazer? Ai, quem vai vir No meu socorro? O meu socorro Vem do Senhor Quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança Escondi a tua palavra No meu coração Para não pecar contra ti Meu irmão É isso Vida cristã Na prática E nós vamos viver Cada dia mais Essa vida cristã Na prática E o Hudson Taylor Também é um missionário inglês Na China Diz assim Quando trabalhamos Nós trabalhamos Parecido ali Quando oramos Deus trabalha Olha que precioso Vamos lá para o boletim O apóstolo Paulo Escrevendo aos santos De Tessalônica Usou o verbo No imperativo Orai Sem cessar Ou seja A oração É uma expressão De vida Do cristão Isso quer dizer Que ela É contínua Como disse CH Spurgeon Eu não consigo Ficar mais do que Cinco minutos Orando Mas não consigo Ficar mais do que Cinco minutos Sem orar Olha que precioso Contínuo Quem já Pegou no sono Aí orando Direto Eu durmo Nem Mas aí você acorda Você continua A oração Aí você levanta E você continua E você durante o dia É como Nós não entramos Meus irmãos Na presença de Deus Nós estamos Como filhos de Deus Nós estamos Nós vivemos Na presença de Deus Por isso que a oração Não termina O culto a Deus Não termina Ele é uma continuidade E nós estamos Continuando aqui O culto da semana passada Que foi da outra E que vai ser hoje à noite É isso Nós estamos Nós vivemos Na presença de Deus Assim É o viver Do regenerado Em comunhão Com a trindade O dia todo O tempo todo John Bunyan Pregador batista E autor do best-seller O Peregrino Disse Eu posso Fazer Mais que orar Depois De ter orado Mas eu Não posso Fazer Mais que orar Até que tenha orado Você vira como Que esses irmãos Colocam a oração Num lugar Sério É Mas daqui a pouco Nós vamos falar De umas moletinhas Mas daqui a pouco Paulo então Ele usa esse verbo Aqui no imperativo O imperativo Irmãos É uma expressão Assim De ordem E uma ordem Ou você cumpre Ou você não cumpre É obediência Então se Paulo Está dizendo aqui Que é para orar Sem cessar O que você vai fazer? Ah não sei orar Ah eu Eu gosto do Maurício Que ele ora bem Ele né Está acostumado lá Irmãos Hoje nós vamos ter Milagre aqui Você crê em milagre? Hoje Nós vamos ter ali Uma caixinha Já pedi uma caixa De papelão Desse tamanho Todas as moletas Que vocês trouxeram Hoje aqui Para o culto De desculpa De oração Vai ser colocada Lá na porta Que em nome de Jesus Vai acabar esse negócio Ah não sei orar Ah eu gosto Daquele irmão Não irmão Todos nós Você é filho? Se você é filho Você tem acesso Direto ao trono Da graça Nós não sabemos Orar como convém Mas o Espírito Santo de Deus Intercede por nós Nós temos um advogado Que intercede Nós temos dois Intercessores Isso é maravilhoso Meu irmão Então para com essa Desculpa que não sabe orar Vamos diante do Senhor Ora a palavra Nós vamos tratar Desse assunto aqui E essa expressão Aqui sem cessar Não significa estar Constantemente Sussurrando oração Mas aquilo que nós Falamos agora É constantemente É continuação Da oração Por boletim Por meio da palavra Da oração E da igreja Temos comunhão Com o Senhor O Espírito Santo É o agente Enviado Por Jesus Cristo Para agir Entre o seu povo Ele intercede E nos revela As Escrituras Nos ensina A orar Como convém E também Proporciona A coinonia A comunhão Entre os santos Entretanto Esse agir Do Espírito Santo De Deus É um privilégio Que só Que só Aqueles que foram Vivificados Podem Desfrutar Ah, eu não sei Aquela igreja lá Eles estão muito Chatos O pessoal é muito Metido Irmão Você está em Cristo Você tem comunhão Com os santos Você tem prazer De estar na casa Do Senhor Então acho que você está Equivocado Se você tem A vida de Cristo Não tem irmão Chato na igreja Não O chato é você É verdade Não é verdade O outro Sempre o problema Não é meu É da minha esposa Ou da minha filha Lá em casa Eu brinco assim O problema é de vocês As duas mulheres Lá em casa Eu nunca tenho problema Mas não é O problema sou eu E na igreja Nós temos aqui 300 problemas Agora a vida De Cristo Sendo formada Em nós Vai nos aperfeiçoando É pra nós Sermos suporte Suportar Uns ao outro E essa palavra Comunhão aqui Meu irmão É isso Essa intimidade Que nós vamos Tendo com o Senhor E essa palavra Comunhão ali Quando você pega A essência dela Tem a ver com isso aqui Dar as mãos Aperto de mão Eu tenho Comunhão Não é comunhão De negócio É comunhão Como irmão É comunhão Sem interesse É meu irmão amado Eu tenho algo Em comum Com ele O que eu tenho em comum Com Maurício Com Hildo A vida de Cristo Então nós temos Comunhão Com os outros Agora como que eu vou Ter comunhão Se eu sou um desigrejado Como é que eu vou Ter comunhão Se eu não participo Da vida da igreja Como é que eu vou Ter comunhão Com os santos Se eu nem leio A Bíblia Se eu nem oro Irmãos Nós temos que rever Alguns conceitos Cristãos Modernos Então para Para pensar Na sua vida Você investe Quanto tempo Na leitura da palavra Você investe Quanto tempo Na oração Na comunhão Com os santos Então dá uma paradinha E você vai ver Que aquele chato lá Às vezes não é O Maurício Não Né Então Fica aí uma Exortação Em amor Tá irmão Estou falando Em amor Aqui Tá É O texto aí De 1 Coríntios 1,9 Rúbia Hoje deu certo Da minha amada A esposa Está lá na mesa Fiel Vamos ler junto Fiel É Deus Pelo qual Fosse chamados A comunhão De seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Meu irmão Nós fomos Chamados Para comunhão Ah, eu só gosto Do culto De domingo à noite Mas você pode ter Comunhão No culto Da manhã No culto Da quarta Nas reuniões Nas casas Nos departamentos Nos ministérios Nós temos reuniões Preciosas Comunhão Dos santos Boletim Ser nascido De novo É a condição Sinequanon Para a caminhada Progressiva Do cristão O ponto De partida Na vida cristã É ter Recebido De Deus A vida do filho A partir daí O cristão Está no caminho Da santificação E o combustível Para essa vida Progressiva É a palavra De Deus A oração A comunhão Dos santos Orar É essencial Na caminhada De santificação Dessa forma Necessitamos Ser perseverantes Para que possamos Ter intimidade Com o nosso Senhor Olha o que Que Spurgeon Disse Dez minutos Orando São Melhores Que um ano Murmurando Gente E aí Como é que tem sido O seu ano Você é um homem Uma mulher De oração Ou um homem E uma mulher De murmuração É para pensar O que você prefere Dez minutos Orando Ou um ano Murmurando Para você pensar Com seus botões Aqui eu vou A partir de agora Você vai ver Que eu vou usar Várias versões Para o mesmo texto Várias traduções Então Orar Sem cessar Nara É notório Que não sabemos Orar Como convém Mas isso Não pode Servir De muleta Ou desculpa Para impedir O cristão De orar Por isso que eu estou Falando para você Aqui Quem veio com a muletinha Na hora de sair Deixa a muletinha Ali que nós vamos jogar Fora depois Ore As escrituras Nós fizemos aqui O pastor Eric Que fez a oração Aqui É oração Meu irmão Ore As escrituras Ou segundo As prioridades E padrões Descritos Na escritura Tanto o antigo testamento Como o novo testamento Estão repletos De orações Individuais E coletivas Deus Está Sempre Pronto Para nos ouvir Vamos ler juntos Isaías 59 1 e 2 Eis Que a mão Do Senhor Não está Encolhida Para que não Possa salvar Nem surdo Seu ouvido Para não Poder ouvir Mas as vossas Iniquidades Fazem separação Entre vós E o vosso Deus E os vossos Pecados Encobrem Seu rosto De vós Para que vós Não ouça Senhor Revela Tem alguma coisa Que tem impedido A minha comunhão Com o Senhor Traz a minha mente Traz a minha memória Para que assim Na minha oração Eu confesso ao Senhor Aí eu vou ter mais intimidade Com o Senhor A NVT diz assim Nunca Deixem De orar Alguns dizem Oração É simplesmente Falar com Deus Mas não é só isso E é muito mais Orar É um privilégio Que os filhos De Deus Têm de falar Com seu Criador Poder adorar Louvar Confessar Agradecer Apresentar Como petições Ao Pai As necessidades Dos outros E as nossas Inclusive Meu irmão Desejos Ele vai conceder O desejo Do nosso coração Em nome De Jesus Por meio Do Espírito Santo Olha que interessante Essa frase Desse irmão aqui Samuel Chadwick Ministro Metodista A maior Preocupação Olha bem aqui Deus não tem Preocupação O diabo tem A maior Preocupação Do diabo É afastar Os cristãos Da oração Ele não tem Estudos Nem o trabalho Nem a religião Daqueles que não Oram Ele ri Da nossa Labuta Zomba De nossa Sabedoria Mas treme Quando oramos Por isso que nós Precisamos de orar A palavra De Deus Jesus quando Resistiu Ao diabo Ele resistiu Com o que? Com a palavra O diabo Veio com a palavra Está escrito Mas Jesus Falou Está escrito Por isso Memória Palavra No coração Lâmpada Para os meus pés Palavra Orem O tempo Todo A mensagem Que aí é uma Uma paráfrase A oração É o canal Que envolve Todo O ser Do cristão Corpo Reverência Alma Entendimento Espírito Testificação Vamos ler junto Romanos 8 26 Também O Espírito Semelhantemente Nos assiste Em nossas Fraquezas Porque não Sabemos Orar Como convém Mas o mesmo Espírito Intercede Por nós Sobremaneira Com gemidos Inexprimíveis Olha que intercessor Meu irmão Que nós temos Spurge Ainda diz assim Ele tinha oração Em um patamar Tão elevado Olha o que ele diz Eu preferiria Ensinar Um homem A orar Do que Dez homens A pregar Porque se esse homem Orar Ele vai pregar O Espírito De Deus Vai usar Esse homem Vai usar Essa mulher Então meu irmão Você vai falar Para alguém Eu não sei Nem como Começar Essa conversa Ore Senhor Me dá oportunidade Me dá aqui O momento certo Para me lançar A tua palavra Peça a Deus Sabedoria Que ele vai Te dar E você pode ser Um instrumento Na vida daquela pessoa Boletim Deus É a fonte De todas as coisas Oramos Não simplesmente Para receber As dádivas De Deus Mas principalmente Para obter O próprio Deus Na oração Podemos Pedir Suplicar Interceder Pelos outros E por nós Mas o maior Objetivo Dela É a adoração O louvor E a gratidão Ou seja A intimidade Com o próprio Deus Vamos ver aqui Filipenses 4 6 É um texto bem conhecido Da igreja Não deis Ansiosos Por coisa alguma Em tudo Porém Sejam conhecidas Diante de Deus As vossas Petições Pela oração E pela súplica Com ações De graças Então Irmãos Podemos Apresentar As nossas Petições A Deus Deus está Interessado No nosso Bem-estar Na nossa Caminhada Cristã No seu trabalho Nos seus relacionamentos Na sua vida Na sua vida cotidiana Deus está Interessado Mas vamos Apresentar A Deus Você está Ansioso Hoje Eu estava Um pouco As pernas Tremem A barriga Ronca Bebi Uma garrafa De água Ali Mas É temor Diante de Deus Não é ansiedade Por medo De vocês São irmãos Em Cristo Mas é o temor Diante do Senhor Da responsabilidade Que nós temos De anunciar Esse evangelho De anunciar As verdades De Cristo Mas essa ansiedade A gente coloca Diante de Deus E Deus vem Com a sua mão Conduzindo a gente Orem Sempre Na nova tradição Na linguagem de hoje A oração pode ser Aprendida Por todo cristão Orar Meus irmãos É uma necessidade E como disse C.S. Lewis É um escritor inglês Eu oro Porque não Posso me ajudar Eu oro Porque estou Desamparado Eu oro Porque a necessidade Flui de mim Todo o tempo Acordado Dormindo Isso não muda A Deus Isso me muda Olha que precioso A oração Muda O nosso Pensamento Muda A nossa visão Diante de Deus Porque nós queremos A conformação Com a vontade De Deus Olha esse texto Nós até lemos Aqui hoje já Sim A oração Não pode mudar A Deus Entretanto Nossos olhos São abertos E o nosso Entendimento É ampliado Sobre o que Estamos pedindo Vamos ler juntos Salmo 62 8 Confiai nele Ó povo Em todo o tempo Derramai Perante ele O vosso coração Deus é o nosso Refúgio É para derramar É para derramar Diante dele Você está ansioso Você está aflito Está angustiado É para derramar Está feliz Derrama também Por que oramos? Existem Inúmeros motivos Mas eu quero Alencar aqui Quatro Para que possamos Colocar em prática Nós estamos falando De vida prática Em nosso dia a dia Primeiro Oramos Porque somos Filhos de Deus Mediante a nossa União mística Com Cristo Vamos ler juntos Aí Efésios 1 5 Nos Predestinou Para adoção De filhos Por meio De Jesus Cristo Segundo Beneplasto Da sua Vontade Olha que Maravilha Meus irmãos Nós somos Predestinados Antes da Fundação Do mundo Eleitos Antes da Fundação Do mundo Em Cristo Para adoção De filhos Por meio De Cristo Coloca para mim João 1 12 Rúbia Eu gosto Desse texto Aqui Eu já procurei Várias versões Mas eles Trazem lá Algumas Versões Mas eu gosto De mudar Essa palavrinha Aqui Porque lá no Strong Ele ajuda A gente Lá Em vez de Deu-lhes Poder Porque poder Faz para a gente Ficar forte Não O poder de Deus Se aperfeiçoa Na fraqueza Mas olha Troca essa palavrinha Agora na leitura E coloca Privilégio Vamos ler junto Mas a todos Quantos O receberam Deu-lhes O privilégio De serem Feitos Filhos De Deus A saber Aos que Creem No seu nome Você tem Ideia disso Meu irmão Do que significa Esse privilégio De ser Filho De Deus Nós não Temos É só Deus Para mostrar Isso para nós Porque quem Somos nós Pecadores Quanto mais Nos desviamos Desde a Madre Do Senhor Não queremos Nada com Deus Se não fosse O Senhor Nos buscar Ninguém Aqui buscaria Deus Mas é a misericórdia O amor A graça De Deus Que nos alcançou Ou o privilégio Que nós temos Continuando No boletim Segundo Então primeiro Nós oramos Porque nós somos Filhos Quem não é filho Não ora Primeiro nós oramos Porque nós somos Filhos Segundo Oramos Porque isso Aprofunda Nossa confiança Em Deus Aquele que é filho Tem a quem Recorrer Esse irmão ali O Hans Que estava lá No meio dos índios Prestes a ser Talvez devorado Os homens Não podiam recorrer Salvar ele Mas ele tinha esperança Ele recorreu a quem? A quem pode? E você Meu irmão Na hora da angústia Da tristeza Vai recorrer a quem? A Cristo Ao Senhor Deus é nosso Socorro Bem presente Na hora da tribulação Na hora da angústia Vamos ler aqui Hebreus 4,16 Opa Eu pulei um Então vamos lá Salmo Queria só ver se vocês estão Ligados É para descontrair Porque Salmo 9,10 Em ti Então a terceira Então a terceira Nós oramos Para alcançar misericórdia Graça e socorro Hebreus 4,16 Acheguemos-nos Acheguemos-nos Portanto Segundo Segundo a vontade de Deus Nós temos Nós temos uma escolinha Aqui na quarta-feira Nossa Que precioso Nós estamos aprendendo isso Inclusive Uma boa parte Do que eu estou dizendo aqui É o que nós estamos Aprendendo aqui Na quarta-feira Então é um estudo Que foi feito A várias mãos Tiago 4,2 Olha o que diz esse texto Cobiçais E nada atendes Matais E invejais E nada podeis obter Viveis a lutar E a fazer guerra Nada atendes Porque não pedis Pedis E não recebeis Porque pedis mal Pares banjardes Em vossos prazeres Olha aí Como é que a gente tem Que saber pedir Mas a Bíblia diz Que pedir Dar-se-vos-á Boa medida Recalcada Mas pedir certo Orem Sem cessar Na NAA J.I. Parker Teólogo inglês Disse Espiritualmente Falando Nada Revela A medida De um homem Tão bem Quanto A oração Eu vou ter que Repetir isso aqui Espiritualmente Falando Nada Revela A medida De um homem Tão bem Quanto A oração A oração Revela O que o coração Deseja Revela O que pensamos Sobre Deus Sobre sua glória Sobre o seu poder As orações Também Revelam A medida Da nossa fé Um dos discípulos Ao ver Jesus Orar Por tantas Vezes Pediu para Que ele Os ensinasse Nós encontramos Esse modelo Registrado No evangelho De Mateus 6 de 9 a 13 E no evangelho De Lucas 11 de 1 a 4 A oração Conhecida Como Pai Nosso Nos ensina A adorar E louvar Ao pai Abba Papai Papaizinho Por tão Grande salvação Que nos uniu A Cristo Tanto na sua morte Como na sua ressurreição E assim Recebemos Ó Privilégio De sermos Feitos Filhos Deus é Santo 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 Kadosh Por isso Oramos Para que o seu nome Seja santificado Deus é Soberano Ele é o Grande El Shaddai Por isso pedimos Venha O teu reino Ele é o Deus da provisão O Jeová Jireh Por isso Pedimos O pão Nosso De cada dia Deus é Misericordioso O Jeová Rafa Por isso Em Cristo Ele nos Perdoa Ele é o Deus presente O Jeová Chamá Que sustenta Os seus Filhos E por isso Oramos Não Nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Ele é o Grande Elorim Que controla Todas as coisas Por isso A ele Pertence o poder A glória Para sempre Amém Eu gostei Dessa versão Aqui Da NVI Orem Continuamente Existe a oração Individual E a coletiva As duas As duas maneiras Devem Expressar A vontade De Deus E reverberar Na vida Do cristão E consequentemente Na vida Da igreja Quando oramos Querendo o que Deus quer Estamos No caminho Certo Seguindo os passos Que Jesus Ensinou Seus discípulos Orando Orai Sem cessar E Querendo o que Deus quer Segundo a sua Vontade Olha essa aqui A tradução Brasileira Orai Sem cessar Vocês sabiam Que existe Uma tradução Brasileira Alguns Não sabiam Então aprenderam Hoje A medida Que praticamos A oração Individual Ela Nos aproxima E nos conforma A palavra De Deus Sendo assim Adoramos E louvamos Confessamos E agradecemos E pedimos Segundo A vontade De Deus Os exemplos Na Bíblia São inúmeros Abraão Moisés Ezequias Josafá Isaías Jeremias Daniel Nemias Jonas Cornélio Paulo Pedro E o próprio Jesus Entre tantos Outros A oração Da fé Inspirada Pelo Espírito Santo É sempre Para a glória De Deus E é justamente Isso que ele Quer de nós Vamos ler junto Colossenses 4 2 Perseverai na oração Vigiando Com ações De graça Perseverar E vigiar Coloca para mim Esse texto também Rubi De 2 Reis 19 Verso 14 Ao 19 São poucos Versículos Mas Presta atenção Nessa oração Aqui Eu vou ler Aqui Começam 4 Versos Tendo Ezequias Recebido A carta Das mãos Dos mensageiros Leu-a E então Subiu A casa Do senhor E estendeu-a Perante o senhor E orou Perante o senhor Dizendo Ó senhor Deus de Israel Que estás Entronizado Acima dos querubins Tu somente És o Deus De todos Os reinos Da terra Tu fizeste Os céus E a terra Inclina Ao senhor O ouvido E ouve Abre senhor Os olhos E vê Ouve Todas Essas Palavras De Sennacherib As quais Ele enviou Para afrontar O Deus Vivo Verdade É senhor Que os reis Da Síria Assolaram Todas as nações E suas terras E lançaram No fogo Os deuses Deles Porque Deuses Não eram Senão obra De mãos De homens Madeira E pedra Por isso Os destruíram Agora Pois ó senhor Nosso Deus Livra-nos Das suas mãos Para que Todos os reinos Da terra Saibam Que só Tu És O Deus Deus Essa foi Oração O cara Recebeu Uma carta Lá e Agora Quem vai Me socorrer Sabe Quem O senhor De novo Ele é o socorro Bem presente Ele apresentou A Deus Olha essa oração Então Ele adora E louva A Deus Reconhecendo A sua soberania Foi o Ezequias Ele apresenta A sua petição Ele pede Livramento E E depois Ele pede Livramento Para que as nações Conheçam O poder De Deus Olha aí irmão Um exemplo De oração Para nós Oração Completa Para o boletim Orai Sem cessar Aqui em James Por fazer Parte Da família De Deus As orações Coletivas São voltadas Para o interesse Comum Da igreja Os salmos Ensinam Muito bem Essa prática Por isso mesmo Eles são Excelentes Orações Que podemos Dirigir a Deus Quando examinamos As escrituras E meditamos Em suas porções Encontramos Inúmeras Prioridades Para que oremos Junto com os irmãos E é justamente Por esse motivo Que Paulo Exorta os santos De Corinto A orarem Visando A edificação Da igreja Mas a oração Também edifica a igreja Edifica irmãos Olha o que diz aqui Primeira Coríntios 14 Vamos ler junto Que fazer Pois irmãos Quando vos reunis Um tem salmo Outro doutrina Esse traz revelação Aquele outra língua E ainda outro Interpretação Seja tudo Feito Para edificação O culto Esse momento Que nós temos aqui juntos É para edificação Da igreja É para a glória De Deus Não existe outro motivo Meu irmão É para adorar o Senhor Para louvar o Senhor Coloca para mim aí Rubel Salmo 67 Salmo 67 Bem rapidinho Para a gente ver Como é que nós podemos orar Nós estamos aprendendo Isso aqui na quarta-feira Seja Deus gracioso Eu vou ler aqui Tá Você pode Você está sozinho Você traz para você Você está com a igreja Você traz para o coletivo Seja Deus gracioso Para comigo Para conosco E nos abençoe E faça resplandecer Sobre nós o seu rosto Para que se conheça na terra O teu caminho E em todas as nações A tua salvação Louvem-te os povos Ó Deus Louvem-te os povos Todos os povos Alegrem-se E exultem As gentes Pois julgas os povos Com equidade E guias na terra As nações Aí meu irmão Eu não sei orar Abre a palavra Tem comunhão com o Senhor Pela palavra Ora a palavra Nós temos os cinco livros Dos salmos Até o Eric fez uma exposição O primeiro Primeiro livro É Davi falando diretamente Com Deus Os demais ali Começa Davi orando Pela nação Depois vem os outros Os outros salmistas Celebrando com a igreja São 150 Salmos Quantas orações nós temos Então é precioso Orar a palavra A oração coletiva Deve ser Olha o que nós estamos Aprendendo aqui irmãos Objetiva Proposital Tem um propósito Essa oração Audível Para quê? Para que todos Ouçam Eu estou Privilegiado aqui Por causa do microfone Mas se alguém lá no fundo For orar Não ouve Então ela tem que ser audível Para quê? Para que a gente possa concordar Coletiva Coletiva Jacó Que habita no alto E sobre o trono Teu nome Teu nome é exaltado Entre as nações Teu reino É de eternidade E tua justiça Tua justiça cobre toda a terra A sua glória Enche os céus Isso é verdade? É verdade Deus sabe disso? Sabe A igreja sabe? Sabe Mas a necessidade De eu Falar isso Diante da igreja Na oração Se nós temos Vários irmãos Que querem orar também Então Podemos simplificar Isso aqui Quando eu chamo Deus de pai De papai A minha intimidade Com o Senhor Eu estou dizendo tudo isso Então essa oração Coletiva Isso aqui eu devo E faço Na minha casa Nos meus momentos Dirigindo Tomando banho Dormindo Tudo certo Mas na igreja Essa oração concisa Específica Proposital Concisa Em atos dos apóstolos Aí no boletim Encontramos a igreja Orando várias vezes Isso é comum Meus irmãos A igreja Junto Orar Em atos 1.14 4.23 6.6 12.1 Tem outros textos Aí também Esse tema É vasto E profundo No entanto Podemos tirar Algumas aplicações Práticas Para o nosso Dia a dia De oração Particularmente Aqui nós estamos Aprendendo o seguinte Pedir Porque a Bíblia Fala que nós podemos Pedir É para pedir É para suplicar Aí Eu vou pedir Até quando? Até quando Eu confiar Porque tem Às vezes A gente fica Anos pedindo A mesma coisa Se eu estou pedindo É porque eu não estou Confiando Que o Senhor Ou ele ouviu Está com a ouvida Gravada Ou está com a mão Encolhida Ou eu não creio No que ele está dizendo Então nós vamos pedir Até confiar Quanto tempo leva isso? Isso é você com Deus Você vai pedir Confia Aí sabe o que você faz? Com essa petição Você entrega Aí quando você entrega Meu irmão Você sabe o que você faz? Descansa Aí quando você descansa Você passa a agradecer Aquele pedido Mas ele não aconteceu ainda Mas está na mão do Senhor Está na mão De quem Pode resolver Pedir Confiar Entregar Descansar E agradecer Olha que simplicidade Meu irmão E a gente fica aí Labutando Brigando com Deus Nós temos feito Os exercícios aqui O pastor Glênio Aquela irmã Pastor eu quero entregar O meu filho Quer entregar? Você quer entregar? Quero entregar Mas quando você vai entregar? Entrega agora Já tem umas mães aqui Sendo Né Libertas Leves Já estão tendo testemunho Disso De libertação Porque você fica pedindo 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 Mas não entrega nunca Vamos entregar Vamos entregar Porque se eu até hoje Não conseguir resolver O problema do meu filho Da minha mulher Do meu marido Do meu trabalho Quem é que vai resolver? Entrega Confia Entrega Descansa E agradece Quem não está vindo Meu irmão Vocês estão perdendo Quarta-feira Aqui é uma benção Tá bom? Nós tivemos uma irmã Que veio de Curitiba Outro dia Veio aqui para a reunião De oração Mas isso é precioso Da mesma forma Que terminando Aqui no boletim Quando for orar Coletivamente Ore em voz audível Com clareza E concisão Com petições E súplicas coletivas Ore A palavra Confessando Os pecados Coletivos De modo Que os irmãos Participem Com expressões De amém Aleluia E misericórdia Lembre-se A oração Vem de Deus E volta Para Deus A oração Redunda Na glória De Deus Enfim Meus irmãos Orem Sem cessar E olha isso daqui Que nós aprendemos Também Orar Ao pai Oração do pai nosso Olha Ao pai Em Nome de Jesus Pedir Crendo Em oração Pedir Segundo A vontade De Deus Pedir Com fé E agora Confiar Entregar Descansar E começar A agradecer E continuar Crendo O inimigo O inimigo Vai vir E vai falar Não Esse negócio Não funciona Mas você vai Ficar com quem? Com o que a palavra Está dizendo Com o que Deus Está dizendo Ou o que o inimigo Das nossas almas Está dizendo E agora E agora Pastor Nós combinamos Antes do culto Antes da reunião Nós vamos exercitar Vamos colocar em prática O que nós estamos Praticando É para criar Uma vontade Um desejo Uma inveja santa Aqui nos irmãos Para poderem participar Aqui dos cultos Nós Falei para ele Também que eu gostei Da roupinha dele Está bem bonitinho Você viu a oração De Ezequias Do rei Ezequias Como é que ela terminou No verso 19 Põe aí É do verso 19 Ele fez a oração Segunda reis Capítulo 19 Verso 19 Agora pois Ao Senhor Nosso Deus Livra-nos Das suas mãos Para que Todos os reinos Da terra Saibam Que só tu és O Senhor Deus Ele terminou Aqui a oração Veja agora Versículo 35 Então naquela Mesma noite Saiu o anjo Do Senhor E feriu No arraial Dos assírios 185 mil E quando Se levantaram Os restantes Pela manhã Eis que todos Estes Eram Cadáveres Pensa Uma oração E você sabe Que o rei Sennacherib Estava acabando Com todo mundo E ele foi Para a terra dele Ele não morreu E os dois filhos O mataram Quando ele Estava adorando Ao seu Deus Uma oraçãozinha Que um rei Fez na presença Do Senhor George Miller George Miller Era um homem Um homem Que viveu Confiando no poder De Deus Ele deixou Um diário De oração Cerca de Um pouco mais De 50 mil Orações Ele fazia O dia Que ele fazia Da oração Por exemplo 20 de março De 2023 E ele botava A oração Normalmente As orações dele Eram muito curtas Por exemplo Quando faltava Pão para as crianças No orfanato Ele dizia assim Daddy Ele chamava Deus de papai Papai Não tem pão Em nome de Jesus Amém Mas se isso é oração Oração A gente tem que convencer Deus Tem que fazer lá Alguma coisa Ele deixou Mais de 50 mil Orações E só uma Não foi respondida Uma que ele orou 40 anos Para a salvação De um Ele orou Eram seis jovens Cinco Foram convertidos Um com seis anos De oração Outro com Onze anos Outro com Dezessete anos E um Com quarenta anos Da oração Que ele não viu Ele foi salvo No dia da morte dele Na sepultura Quando estava sepultando Doutor Thomas Foi convertido Pelo Senhor Nenhuma oração dele Não ficou sem resposta Ele não viu Ele não assinou essa O dia da resposta Mas o que é mais importante Entender É que Das Mais de cinquenta mil Orações Sessenta e cinco Por cento Foram respondidas Ou no mesmo dia Ou na mesma semana Por que será que Jorge Miller Fazia e Comigo não faz Por que ele Tinha essa condição E eu não tenho Então É aquela história Do Entrega E eu quero Deixar um livro Para vocês aqui Procurarem É o livro O intercessor De Reis Howells Reis Não é o autor E o autor É Norman Norman Gruber Mas Ele fala do intercessor Este homem Foi o responsável Agora eu vou dar uma de história aqui Foi um responsável Pela vitória Da Inglaterra Da França Contra a Alemanha Num só dia Foram afundeados Trinta e cinco Navios Sem nenhum tiro Navios Da Alemanha Porque o mar Revolto Engoliu E ele estava De joelho Os historiadores Não contam isto Reis Leu no jornal Que as mulheres As viúvas Indus Indianas Elas eram mortas No mesmo dia Que o marido morria Eles colocavam Junto as mulheres Na sepultura Com o marido Em 1948 Ele colocou-se de joelho Na Inglaterra E disse Senhor Quebra essa tradição O congresso Hindu Ia votar Já estava tudo certo E Deus mudou A opinião deles Porque um homem Resolveu orar Para quebrar Aquela tradição E foi quebrada Este homem Nos ensina a orar Ele tem uma Uma frase Que ele diz assim Ore Ore Até entregar Toda dificuldade Nossa É entregar E louve Até receber Você não para De orar Quando você Entregar Só que você Não vai mais pedir O assunto Está na mão De Deus Você vai Agradecer Até receber Eu tenho Algumas senhoras Aqui Que ficam Toda Toda quarta-feira Era Eu quero orar Eu quero orar Pelo meu filho Meu filho É drogado Eu vou Eu quero orar Pelo meu filho Para de pedir Ou você entrega Ou para Fica com essa oração Que não funciona Nunca Então Ore Até entregar Você quer entregar Hoje? Nós estamos Com uma igreja aqui Quer entregar Hoje? Quero Então entrega Não fique assim Eu quero entregar Eu quero Não está entregando Eu entrego Isso é como Naquele hino Se nesse sangue Lavado Mais alvo Que a neve Serei O absurdo maior Se eu estou lavado Eu ainda serei Mais largo Eu já sou Se nesse sangue Lavado Mais alvo Que a neve Já sou Então Tem uma senhora Ela começou Eu queria entregar Meus três filhos Não sei se ela está aqui hoje Eu queria entregar Meus três filhos Eles não querem saber Nada do evangelho Eu quero entregar Meus filhos Escuta Para de querer Entregar Ou entrega Ou não entrega Vai entregar Ela disse E ela disse Entrego Pronto A igreja Confirma Confirmou Na semana seguinte Ela chegou assim Pastor O negócio mudou O que mudou Minha filha Já está Agora querendo saber Mais de Deus Meus filhos Estão lá em São Paulo Estudando Medicina O meu filho Recebeu Olha mãe O que o porteiro Do hotel Mandou Do lugar Onde ele mora Mandou para mim Olha mãe O texto bíblico Que o filho E aí começou A família agora Está começando Na hora que você entrega Não é mais responsabilidade sua É Tem Mas tem Mas você pode baixar Você baixa No aplicativo Que tem Tem no aplicativo É Não O intercessor Era grande Mas pode Eu tenho ele No É O intercessor É um livro É um livro Fundamental Hein Ele É Norman Gruber É O intercessor Mas você procura lá O intercessor Reese Howells Olha ela já achou ali Esse livro Olha é isso mesmo É esse mesmo É um livro Fundamental Para quem quer Aprender a orar Porque esse homem Esse George Miller E tem muitos Paulo Jesus Cristo É Homem de oração E não é Gente que fica Mostrando não O Reese O Reese Ele fazia Ore Até entregar Às vezes ele dizia assim Eu levava um mês Dois meses Três meses Para entregar Eu entregava O negócio voltava Eu entregava O negócio voltava Entregava O negócio voltava Aí eu ficava Procurando textos Para poder entregar Quando entregava Eu vou contar uma história Ele passou na rua E viu um grupo De prostitutas Se Sofrendo Naquela vida Prostituição Início do século XX Aí ele olhou Para elas E o Espírito Santo Diz Pede-me Pede-me E ele começou A pedir Até descansar Levou um mês Para descansar E depois ele passou A louvar Isso foi em agosto E ele estava Numa reunião De um De um Orfanato Do irmão dele Quando Ouviu-se Um grito No meio Da turma Socorro Socorro E aí o Espírito Santo Diz É a chefe Das prostitutas Que está sendo salva E a salvação É assim Meu irmão Você Vai orar Aqui agora Entrega Você está entregando O que aí menina? Tragando um filho E quatro netos Se você vier Pedir mais Outra vez Por esses filhos E esses quatro netos Você vai apanhar Aqui Ok? Tá bom? E está entregue Não ore mais Para a salvação deles Agradeça a salvação deles Ok? Posso alovar Daqui para frente É louvor É gratidão Então Faço uma oração De entrega aqui Diga o nome deles E entregue A salvação da alma de Deus Eu te agradeço Amém Igreja amém Amém Entregue está Eu sei que Se tiver alguém Para entregar Alguma coisa aí Que entregue agora Está na hora De entregar Não vem Mas conversa não Você já entregou Você já entregou Não vai ficar Conversando outra vez Não Que hoje Você viu que eu estou Muito radical Eu estou radical Como o Riz Rawells era radical Entregou Está entregado Está entregue Aqui na quarta-feira É assim E o Marcos Me pediu Para fazer assim Como na quarta-feira Nós precisamos Parar De ficar Chamando Atenção Das nossas Questões Porque muita gente Fica Orando Para chamar Atenção De que Está um sofrimento É o vitimismo Da religiosidade Não é uma entrega Porque quando tem entrega Tem descanso Na hora que entregou Acabou o problema O sujeito O sujeito Está com Eu já estou terminando O sujeito Está com Uma valise Com Cem mil reais Na valise Preocupado Porque vai atravessar A Praça da Sé Em São Paulo E ali Uma das maiores Concentrações De ladrões Por metro quadrado Ele está preocupado Com aquela valise Com o dinheiro E ele está Olhando para um lado E para o outro E pensando Se esse cara Me pega aqui Eu vou perder Esse dinheiro todo E ele entra No banco X Não vou fazer Propaganda de banco Entra no banco Entrega A valise Bota lá A moça Conta O dinheiro Dá um Recibozinho E ele sai Assoviando Qual é a diferença De entrar E sair Do banco É que antes A responsabilidade Estava com ele Agora A responsabilidade É do banco Antes de você Entregar Você estava Querendo ser Deus Depois que você Entrega A Deus A responsabilidade É dele E agora Sai o peso Das costas Louvado Seja o senhor Seja o senhor Tchau, tchau.